Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário você tá assistindo esse vídeo aqui Mas basicamente eu já tô no segundo dia ajudando o pessoal aqui Trouxe algumas doações aí pro pessoal do Rio Grande do Sul E agora eu tô aqui ajudando aí carregar tudo no caminhão certinho Nossa, o rolezão é um brabo, hein? Essa gorizada aqui é fera, galera Então aqui, ó, nós estamos próximo do Moringão aqui em Londrina E tamo ajudando aí, fortalecendo Top demais É isso aí, galera Se inscreve aí se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like Bora dar aquela moral E depois eu vou gravar até um motovlog, vou gravar lá descarregando Vou gravar várias coisas Esse vídeo aqui vai ficar bem aleatório porque tem muita coisa pra mostrar, mano Ó, e tipo, tem umas caminhonetes que tão cheias ainda, mano Caminhonetes cheias, caminhonetes cheias Também, tudo cheio, velho E o caminhão lá também, muita coisa, tem coisa chegando também Nossa, muito legal, cara, muito legal mesmo O pessoal aí tá fera nessa questão aí de ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, cara Muito legal mesmo, né? Fico super feliz porque vocês sabem que eu morava lá próximo da divisa Eu morava, tipo, 15 quilômetros da divisa do Rio Grande do Sul Morava em Santa Catarina até quatro meses atrás E eu fico muito feliz em ver outro estado, né? Em ver a cidade que eu moro, né? A galera tá ajudando bastante aí Top demais, tá doido, mano? Então bora Eu vou fazer aquele quartão Vamos mostrar um pouquinho aqui, ó Aqui tem umas coisinhas Aqui no caminhão a galera tá caprichando aí Ó Top, hein? É isso aí Bora fazer um quartão E daqui a pouco eu volto aí com vocês Pra mostrar mais detalhes Então bora Ó, galera, olha que fera Esse lado aqui também Tudo lotado Top, hein? Tá doido Sai toda a galera aqui Com o caminhão Vamos lá no No barracão lá do Bruno Garcia Pra descarregar as coisas Tô aqui com a motoca Vou acompanhar a galera com a motoca E vamos lá Vamos devagarzinho Vamos ver Agora a galera vai causar mesmo Negócio doido Ó aí, ó A F-zona Ó aí a fumaceira, meu irmão Danilão Crespo Crespão Aí sim, hein? Ó aí a câmenet carregada Galera do céu Que massa O negócio, hein? É isso, galera Pessoal aqui de Londrina Ajudando o povo do Rio Grande do Sul Eu sei que Todos vocês aí devem saber, né? Sobre o ocorrido aí do Rio Grande do Sul Toda A enchente Que negócio ruim que tá acontecendo Vocês devem tá sabendo tudo certinho E é isso, né? E é isso, né, galera? Muito feliz aí por Conseguir ajudar a galera A fazer parte disso Bacana demais Top, hein? Ó aí só Tanto de coisa Que a galera conseguiu, mano Muito massa Muito massa mesmo Até peço desculpa Se o vídeo não estiver ficando tão bom Eu tô bem emocionado Com toda essa situação aí Do Rio Grande do Sul Muito emocionado mesmo Hoje, inclusive Não foi um dia muito bom pra mim Além dessa emoção de Ver tudo isso acontecendo Eu também sofri um acidente de moto Não foi com as minhas motos, né? Foi com a Com a moto do meu trabalho Infelizmente um cara me fechou Bateu Eu machuquei o braço, mano Aqui não vai dar pra mostrar Eu machuquei o braço Podia ter acontecido pior Eu pulei desinamoto, mano Nossa, foi bem tenso Então acabou ficando um dia Assim, meio triste pra mim Mas Tô feliz também Por um lado Por poder vir à noite aqui Ajudar a galera Poder vir aqui ajudar Carregar, descarregar Enfim Né? E é isso aí Vamos somar força Pra ajudar o pessoal Do Rio Grande do Sul E E é isso, galera Pê, você tá doido Agora estão indo lá no No Bruno Garcia Lá na No barracão dele E O que que eu tenho pra dizer pra vocês, galera Na época Começa dos caras aí do YouTube Eu sonhava tanto em vir pra Londrina Sonhava tanto em Em poder tá aqui, sabe E hoje tá aí Ajudando os caras Num projeto Em algo tão bacana Tão bonito, sabe É muito gratificante É gratificante demais É... Sem palavras, sabe E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, bora, vamos acelerar. Ó, rapaziada, eu mostrei lá próximo do Moringão, mostrei o motovlog e tudo. E olha só, aqui tem coisas já que o Bruno, o restante da galera tinha organizado, mas tem muito do que foi feito hoje também aqui. Olha só que top, você tá doido. Sensacional isso, parabéns aí a todos os envolvidos, cansado pra caramba. Agora já são aí, passada da meia-noite, velho. Estão tudo aqui ainda, só organizando, não é até nenhum agora, né. E ó, ó quem que tá entrando aqui. O novo caminhão do homem. Olha que nervoso. Vai do céu. Esse mundo aqui é... É chave, velho. E aí, quem que curte uma máquina dessa? Você tá doido, olha aí, olha isso que tá aumentando. Ó a máquina aí. Esse laranjão aqui tá bonito, hein. Eu vi todos os outros caminhões, esse aqui eu não tinha visto ainda, porque é recente também, mas você é nervoso. Olha só a frentona do bicho. Nossa, você tá doido, olha aí. Fim dessa máquina, hein. E é isso. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Muito bom. Tchau. Tchau. Obrigado.